A região do Barreiro, na zona rural de Manhuaçu, concentra famílias que vivem da agricultura familiar e o medo da população local é que a possível instalação de um aterro sanitário, como vem sendo falado, traga prejuízos ao meio ambiente, principalmente em relação à contaminação das inúmeras nascentes e do lençol freático. Os moradores vêm realizando manifestações falando sobre a preocupação e uma delas foi na última reunião da Câmara de Manhuaçu. O morador Charles Henrique falou sobre a preocupação. É um momento muito crítico da nossa comunidade. Nós viemos aqui retificar isso aqui para poder correr atrás do nosso direito porque eles estão querendo implantar um lixão lá. E a nossa comunidade tem muitas minas d'água, a família nossa são grandes lá, muitas casas, entendeu? Eles não correm atrás disso aí. Outro morador, Diego, lembrou que todas as famílias na região sobrevivem da agricultura familiar. Minha família de lá, minha sogra, precisa da terra, porque a terra nós buscam muita coisa da terra, a água, a mina, as lavouras. Se acabar com a terra, acaba com tudo, entendeu? A família precisa das lavouras para plantar café, ofácea, couve, as minas d'água. Aí vai acabar com a água, puxar a água da onde? O morador Geraldo destacou que é preciso avaliar uma região mais adequada para a implantação desse centro de tratamento de resíduos. Essa é uma região de moradores, não é uma região adequada para esse tipo de colocação na qual essa empresa está querendo fazer. Não contra ela também, eu acho que ela pode colocar em outro lugar, para ser consórcio, de alguma forma. É isso que nós estamos adequando. A gente sabe, não somos contra isso. Somos contra que é uma região de moradores de séculos, são pessoas de mais de 100 anos que vivem ali, convivem ali. E na Câmara, duas propostas foram colocadas para avaliação pelos vereadores sobre o tema, para restringir a possibilidade. Uma delas é um projeto de lei complementar que proíbe a instalação de aterro sanitário próximo a áreas com residências e minas. E uma emenda à lei orgânica proíbe o depósito de resíduos sólidos de outros municípios no território. O vereador Alando Alaor explicou sobre a preocupação. O nosso receio é com relação à contaminação do nosso lençol freático. A comunidade tem passado dias de desesperos, mas a gente, essa casa, acreditando nessa casa aqui, a gente acredita que a gente vai conseguir debater isso e dar um caminho correto a esses resíduos do município de Manhoaçu.